Sim, mas geralmente quando você começa a ter sintomas perceptíveis, já está num estágio meio... É irreversível a perda por ruído, né? Tem tipos de perda de audição que são reversíveis, por exemplo, por uma infecção de ouvido, o ouvido fica tampado, você trata a otite e volta a audição. Mas quando afeta a cóclea, que é o órgão sensorial mesmo, é irreversível, por enquanto, mas tem estudos maravilhosos com, enfim, estudos aí de genéticos e que são os promissores aí para a recuperação dessas células do ouvido interno, tá? Você, eu perdi o foco aí, peraí, você estava falando dos sinais, tá bom. Então, assim, o zumbido que aparece, por exemplo, primeira coisa, né? Ele está lá no evento, ali ele começa a perceber um zumbido antes de realmente parar. O zumbido é um sinal de que algo não está bem no ouvido, mas nem sempre ele aparece, tá? E nem sempre o zumbido é um sinal de que você vai ter uma perda de audição. O zumbido, eu brinco, eu estudei no meu TCC, o zumbido, o encravado da zumbido, tá? Estou brincando, mas assim, muita coisa da zumbido. Então, não necessariamente vai ter uma perda de audição. Pode ser só uma disfunção hormonal que o zumbido, o ouvido interno, naquele caracolzinho que a gente viu, não tem líquido lá dentro. Então, precisa ter um equilíbrio ali, homeostático, para as coisas funcionarem. Então, alterações hormonais, alterações de colesterol, diabetes, você pode ter zumbido por vários motivos, tá? Até problema nessa articulação aqui, enfim. Um zumbido persistente, procure um especialista, né? Um médico otorrinolaringologista, inicialmente. Agora, dificuldade de ouvir em ambiente ruidoso. Esse é um ponto que muita gente chega que não tem um zumbido, tá? Então, existem alterações que não têm a ver com perda de audição mesmo. Como a gente escuta com o cérebro, o cérebro tem essa habilidade de conseguir fazer o figura fundo. Então, a gente está lá no restaurante ali, conseguir conversar, se concentrar na pessoa quando tem gente falando ao mesmo tempo, quando tem o barulho do prato e tal. Então, isso pode ter uma alteração desde criança, não tem nada a ver com quanto a pessoa ouve. Não tem perda de audição, mas como ela ouve, qual que é a habilidade dela de ouvir, tá? O que ela faz com que ela ouve. Mas, se você nunca teve isso, de repente você começa a ter essas dificuldades, pode ser uma perda de audição. Porque quando a perda de audição, como a perda de audição pega só umas frequências, é aquilo. Então, se você está num ambiente barulhento e você já não escuta direito, vai ser muito mais difícil você conseguir entender sem apoio da leitura labial. A pandemia foi um caos, assim, o uso das máscaras para as pessoas que se apoiam na boca para entender a fala. Então, se você precisa, se você vê que apareceu muita gente no consultório por isso. Eu fiquei surdo na pandemia, eu fico surdo de máscara, eu não escuto de máscara. Por que você não escuta de máscara? Na verdade, você já tinha uma perda de audição, mas não percebia. E aí, na hora que te tira o apoio visual, o que está acontecendo? Foi Covid, pode ter até alguma relação, aí nada muito consistente, tem alguns relatos, mas nada muito... Mas, na maioria dos casos, foi isso, a falta de apoio visual e as pessoas perceberam que tinha um problema auditivo. Pode ter a percepção de não entender e pode ter a percepção de cansaço. Uma conversa me deixa muito... Um ambiente... Eu tenho alguns pacientes músicos, inclusive, que se fala, Aline, eu não sei o que eu tenho, mas eu estou antissocial. Por que? Antissocial. Lugares que tem muita gente falando, né? Você faz um esforço maior do seu cérebro, porque você tem que fazer leitura labial, enquanto você conversa, nem percebe que você está fazendo isso, e você não entendeu direito se foi faca ou se foi vaca, que a pessoa falou. A boca é igual, ó, faca, vaca. A boca não vai te ajudar. O que você vai ter que fazer? Ir pelo contexto. Aí você tem que, em milissegundos do seu cérebro, estar usando outra área falando, Tá louca? Não é faca. Imagina, está falando dos animais da fazenda, é vaca. Né? Então, o cérebro faz isso em milissegundos. E aí, você está usando duas áreas do cérebro, você tem uma fadiga. Antes. Então, assim, aquela pessoa que, de repente, quer ir para casa logo, que está cansada, quer chegar em casa e dormir, porque gasta energia, ATP mesmo, assim, sabe? Energia do cérebro para conseguir ter uma conversa. Então, algo que uma pessoa sem perda de audição faz tranquilamente, para aquela pessoa com uma perda leve, já se torna um desafio. E aí, você tem um desafio.